Olá, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática, sequência 1, as Olimpíadas de Matemática, e na aula de hoje, aula 2, nós vamos continuar descobrindo números. Tá legal? Mas antes da gente começar, já sabe, né? Vem aqui embaixo, deixa o like, isso ajuda muito o canal, compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda pra eles no WhatsApp e no Facebook. Lembrando, se você ficar com dúvida durante a aula, não saia do vídeo, é importante que você assista até o final, assista a toda a explicação, vai pausando a aula, volta o vídeo se for necessário, assiste de novo a mesma parte pra você entender a explicação. Já verifica também se você está inscrito no canal, nesse botãozão vermelho que tem aqui embaixo, ativa o poderoso sininho das notificações e se estiver assistindo pela TV, aponta a câmera do celular para o QR Code. Vamos começar. Aula 2, continuando a descobrir números. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler, escrever, reconhecer e ordenar números naturais. Número 1, agora é com você. Com os algarismos da atividade anterior, encontre o maior número e o menor número possível que podemos formar utilizando 5 algarismos sem repeti-los e escreva-os por extenso. Então, vamos entender aqui, nós temos 6 algarismos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a gente tem que utilizar somente 5 para encontrar o maior número e o menor número possível. Então, para encontrar o maior número, o que a gente tem que fazer? Começar com o maior número que nós temos aqui, que é o 8. A gente começa com o 8 e depois vamos formando. Então, a gente pode formar o 8, 8, depois a gente pode utilizar o 7, que é o próximo, que é o maior. Lembrando que não pode repetir, eu não posso usar o 8 duas vezes, nem o 7 e nenhum dos outros. Então, já tenho aqui o 87. Agora, eu vou utilizar o 6, que é o próximo maior, depois o 4, que é o próximo maior, dos que eu não usei, e agora o 2. Olha só, então, eu formei aqui o número 87.642. Lembrando que eu tenho que usar somente 5 algarismos, não vou usar 6. Então, tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, formei o maior número. E para formar o menor número, a gente tem que começar com o número mais baixo desses 6 algarismos. Qual é o número mais baixo que eu tenho aqui? É o número 1. Então, eu vou começar aqui, o 1. Qual é o próximo, que é o mais baixo, além do 1? É o 2. Então, aqui, já formei o número 12. Vamos continuar, que falta 3, precisamos formar com 5 algarismos. Depois, temos o 4, que é o próximo, o 6 e o 7. Então, olha só, 4, 6 e o 7. Formei, então, o 12.467. Então, vamos escrever eles por extenso? Tem aqui, então, 87.642. Então, vamos escrever 87.642. Depois, 12.467. Vamos colocar aqui, então, o maior, 87.642. Então, está aqui, escrito por extenso, 87.642. Muito bem. Agora, o menor, 12.467. Está aqui escrito, 12.467. Muito bem. Então, já encontramos e montamos aqui quem é o maior e quem é o menor. Vamos agora, o exercício número 2. A professora propôs outro desafio. Descobrir o número que está na lousa, seguindo algumas dicas. Vence o desafio quem encontrá-lo. Observe os números que a professora colocou na lousa. As dicas fornecidas e descubra qual é o número. Então, a professora colocou alguns números na lousa e deu algumas dicas para tentar encontrar um número que ainda não sabemos qual é. Então, temos aqui os números que ela colocou na lousa. 96.843. 96.745. 79.489. E tem os 76.853. Muito bem. Então, vamos ver quais são essas dicas que a professora forneceu. Então, temos aqui. Veja as dicas fornecidas por escrito. Então, a professora deu aqui as coordenadas, as dicas, para a gente tentar descobrir qual número, então, que ela colocou aqui como desafio. Então, vamos ver. Este número é da ordem das dezenas de milhar. Então, todos os números que ela colocou no quadro têm dezena de milhar. Vamos retomar o conhecimento? Olha só. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. E todos eles têm dezena de milhar, que está aqui. Dezena de milhar, dezena de milhar e a dezena de milhar está aqui. Está certo? Olha o separador aqui, das unidades simples para as unidades de milhar. Muito bem. Agora, vamos ver a próxima dica. Então, a primeira, nós já vimos que todos têm dezena de milhar. Ainda não dá para saber que número é. Agora, veja só. O algarismo da unidade de milhar vale 6.000. Então, qual que tem 6.000 na unidade de milhar? Lembrando que a unidade de milhar é este número aqui. Então, qual que tem 6.000? O primeiro aqui, 96.843, está aqui. 6.000. Olha o 6 aqui, representando 6.000. Aqui também. E aqui também. Então, nós já eliminamos o 79.000. Esse número não pode ser, porque ele tem 9.000 aqui nas unidades de milhar. Agora, veja só. O algarismo da dezena vale 50. Então, qual que na dezena tem o número 50? Vamos ver. Aqui, unidade, dezena. Aqui é o 40. Então, já podemos eliminar esse número. Agora aqui. Também é o 40. Veja só. Então, também podemos eliminar esse número. Olha só quem sobrou para a gente. Nem precisamos ver o restante das dicas. Já encontramos. Olha aqui o 50. Mas vamos continuar olhando para ver se é esse número 76.853 mesmo. O algarismo da unidade vale 3 unidades. Então, olha só aqui. Unidade vale 3. Está certo? Muito bem. O algarismo da centena vale 800. Olha só aqui na centena. Está correto. Vale 800. Qual é o número? Então, já descobrimos. É o número 76.853. Então, vamos colocar aqui. 76.853. Agora aqui embaixo. Escreva o número que você descobriu por extenso. Então, agora a gente vai escrever. 76.853. Muito bem. Marca aí no livro de vocês. 76.853. Tranquilo, né? Sem mistérios. A gente foi aqui andando pelas dicas. Linha a linha. Eliminando as possibilidades que já não eram mais as corretas. E sobrou para a gente somente o número correto. Está legal? Sem mistérios, né? Muito bem. Se você assistiu a aula até o final, coloca aqui para mim a hashtag número por extenso para eu saber que você assistiu a aula até o final. Está legal? Já compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala. Manda para eles no WhatsApp, no Facebook. Lembrando, curte o canal. Isso ajuda muito. Então, todas as aulas é interessante que você curta para ajudar a chegar para outros alunos. Já verifica se você está inscrito nesse botão vermelho que tem aqui embaixo. Ative o poderoso sininho das notificações. E se você estiver assistindo pela televisão, aponta a câmera do celular para o QR Code. Está legal? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau.